Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 30ª rodada. Faltam 9 para terminar o campeonato brasileiro. Copa do Brasil já acabou essa semana, com o Cruzeiro mais uma vez campeão, mas ainda temos Libertadores e Sul-Americana. Libertadores, Grêmio e Palmeiras e temos a Sul-Americana com Atlético Paranaense, Bahia e Fluminense. Mas vamos lá para falar do Brasileirão dessa 30ª rodada. No nosso pré-jogo, pré-jogo aqui do resenha, vamos falar dessa vez do Ceará, vamos falar do Vozão. Meus amigos torcedores do Vozão sabem que eu estou torcendo muito para o Ceará continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para ano que vem, quem sabe, ter um clássico do Nordeste, Ceará e Fortaleza, que o Fortaleza está bem na Série B, lá com o Rogério Senne. Então, podemos ter um clássico, vai ser sensacional fazer análise desse clássico. Só que o Ceará tem uma parada de gesta, vai pegar o líder do campeonato Palmeiras. Pega o líder, pega o Palmeiras em São Paulo. De gesto, explicado. Por isso que o resultado do Ceará contra o Botafogo foi desastroso. O Ceará não ganhou, culpa do Ceará. Culpa do Ceará. Teve chances e mais chances de ganhar, mas não ganhou, empatou. Por isso que eu disse, o Ceará perdeu dois pontos em casa. Agora tem um jogo contra o Palmeiras. O time do Ceará é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ainda tem um jogo contra o Cruzeiro atrasado, eu sei. Mas, não pode contar com isso. Se ganha do Botafogo, estaria com 33 pontos. Talvez estivesse fora da zona de rebaixamento. Agora não estou vendo a tabela aqui. Porém, pode ser que estivesse fora. Acontece que isso não aconteceu. Agora tem que jogar contra o Palmeiras. É impossível? Não é. O Ceará já jogou contra o Flamengo fora de casa. Ganhou, ganhou de outros grandes. Só que fica mais difícil. Vai jogar contra o Palmeiras. Independente do time que o Palmeiras levar, colocar, é um time forte. O Palmeiras tem dois times. Um que joga o Brasileiro e outro que joga a Libertadores. Só que os dois times são muito fortes. Então, o Lisca tem que, não tem que se preocupar, vai coisa, vai coisa. Não. Tem que montar um esquema para se defender bem. Porque o time do Palmeiras, independente do que jogue, ataca muito pelas pontas. Tem que tomar cuidado com as quais laterais. E o Ceará, quando puder, fique com a bola no pé. Não fique o tempo inteiro correndo atrás do time do Palmeiras. Porque senão vai morrer, vai cansar. Então, tem que, ó, tentar cadenciar o jogo. Tentar fazer o jogo vir para um ritmo que o Ceará não canse muito. E sabe-se que o Palmeiras também quer ganhar. Porque ele olhou no campeonato. Ele não quer deixar o Inter encostar e nem o Flamengo encostar. Então, o Palmeiras vai querer propor o jogo. Vai querer ir para frente. Para você propor o jogo e querer fazer gol, você tem que se expor um pouquinho. Então, o Palmeiras vai se expor um pouquinho. Vai dar um pouco de campo para o Ceará. E o Ceará tem que aproveitar esses momentos que o Palmeiras estiver atacando. Para roubar essa bola e sair do contra-ataque. O Ceará tem um contra-ataque muito forte. Tem um time do meio para frente. Com habilidade. Com qualidade. Vem fazer um segundo turno muito bom. E tem que tentar aproveitar isso. O time, a política treinou. Tem a volta de alguns jogadores. Tem o Leandro Carvalho, que está voltando. Tem o Luiz Otávio na zaga, que está voltando. Então, o time que o Luiz Montor tem ali. O Everson, o Samuel Xavier, o Thiago Alves, o Luiz Otávio e o Felipe Diorata. Richardson, Edinho. Jogador Edinho, veterano ali. Juninho Quixadá, que é muito bom jogador. Cara, esse Juninho Quixadá foi uma descoberta do Ceará. Muito bom jogador. E Carlson, Leandro Carvalho e Arthur. Então, é um time que, do meio para frente, tem qualidade, tem drible, tem velocidade. Tem o Arthur, que vive num bom momento. Já foi vendido, inclusive, para o próprio Palmeiras, se não estiver enganado. Ele já tem uma coisa que é com o próprio Palmeiras, não é isso? Se eu não estiver enganado. Se eu não estiver confundindo os jogadores. Jogadores de qualidade. Porque não vai dar para bater de frente. Não vai dar para jogar aberto. Se o Ceará jogar aberto contra o Palmeiras, vai tomar um saco. Então, tem que jogar fechadinho. Quando puder, fica com a bola. Tenta quebrar o jogo do Palmeiras. Tenta quebrar essa correria. Quando sair para o contra-ataque, sai na boa. Não precisa sair de qualquer maneira. Se puder evitar sair de qualquer maneira, melhor. Viu que não está dando, vai perder. Volta a bola, toca a bola, trabalha essa bola. Porque o time do Ceará, apesar de estar no par debaixo da tabela, é um time que se qualificou jurídica, conseguiu fazer um bom trabalho. E pode sim, tem, tem condições de conseguir um bom resultado lá. Quando a gente diz um bom resultado, é um empate. O empate da vuta do Palmeiras não vai ser homem. Vai fazer com que o Ceará saia do rebaixamento? Provavelmente, de repente, não. Porém, um pontinho fora de casa contra o líder do campeonato, não é para reclamar. O que o Ceará tem que reclamar foi os dois pontos que perder contra o Botafogo. Que esse sim pode fazer falta. Agora, esse pontinho contra o Palmeiras, se conseguir, é para si, vão gloriar. Porque está jogando com o líder e que, a meu ver, é o melhor time do campeonato ao Palmeiras. É o que tem o elenco mais qualificado. Então, meu amigo cearense, torcedor do Vozão, o Ceará vai para um jogo muito complicado onde? Se não der espato, jogar certinho, fazer duas linhas ali, sair no contra-ataque no momento certo, não ficar rifando a bola. Quando tiver bola, tocar, procurar, jogar bola, não apenas dar a bola para o adversário, pode sim conseguir um bom resultado. Já conseguiu contra o Flamengo, já conseguiu um bom resultado no segundo turno. Então, não é impossível. Não é impossível o Ceará ter um bom resultado. Só não pode perder as oportunidades que o Ceará perdeu contra o Botafogo. Aí fica difícil. Se perder as oportunidades, aí vai perder o jogo. Então, se tiver oportunidade, tem que matar o jogo. O Ceará já conseguiu o mais difícil, que era entrar no Campeonato Brasileiro de novo. Chegou um determinado momento que o Ceará estava tão lá embaixo, que já estava fora do Campeonato Brasileiro. Conseguiu o mais difícil, que era entrar. Então, ele está na disputa para continuar. Então, tem que se acabar, não precisa afobar. Falta o 9 rota, mas não precisa afobar. Tem jogos em casa, tem times que estão derrapando muito na parte de cima da tabela. Então, o Ceará tem que jogar com tranquilidade, sem se afobar, que o empate não vai ser ruim. E, principalmente, quando pegar a bola, trabalha essa bola. E quando tiver oportunidade do contra-ataque, contra-ataque pelas pontas, com habilidade, com drible. E, e, chuta para o gol. Chuta. Não deixa de chutar. Uma bola dessa pode desviar alguém, a bola entrar, e por aí sair o gol do Ceará. Então, meu amigo torcedor do Vozão, torcedor do Ceará, curta, compartilha, esqueça no canal, resenha com o Magalhães. Um grande abraço a todos, conto com vocês. Vou torcer com o Vozão, porque eu quero muito que o Ceará continue na elite do futebol brasileiro, que vai ser muito importante ano que vem, provavelmente teremos clássico, Fortaleza e Ceará. Então, torço muito. Vou ficar aqui, vendo resultado bom aí, Ceará. Acabando o jogo, a gente faz o nosso pós-jogo. Então, curta, compartilha, esqueça no canal, resenha com o Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, fui. E deixe seu like aí, que é muito importante para o canal. Tamo junto, um abraço. Tchau. Tchau.